Os médicos brasileiros ocuparam 100% das vagas oferecidas na última convocação do programa Mais Médicos. Atualmente, mais de 18 mil profissionais atendem em municípios de todo o país. Elizabeth foi com o filho Pedro, de 10 anos, fazer uma consulta de rotina neste posto de saúde de Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal. Eles foram atendidos pela médica Iriana Ramadã Ferreiro, cubana que atende pelo programa Mais Médicos. Eu gosto muito do atendimento dela, ela escuta o paciente, vê os problemas da gente. Iriana atende no Brasil pelo programa do governo federal desde o final de 2013. Segundo ela, no começo a população se preocupava em ser atendida por médicos estrangeiros. Eu posso falar hoje, que eu já tenho três anos aqui trabalhando, que foi muito positivo, que foi muito bom. Hoje eu me sinto muito bem acolhida na minha população. O prefeito da cidade disse que o programa trouxe melhoria na saúde de toda a população de Águas Lindas de Goiás. Nós tínhamos um quadro de médicos que não tinha uma disponibilidade total do seu tempo para atender nos postos de saúde. E hoje o programa Mais Médicos, através dos médicos cubanos e brasileiros, ele tem uma disponibilidade maior. Chega até a visitar pacientes em casa. Dos 14 médicos que participam do programa aqui em Águas Lindas de Goiás, 12 são cubanos. A maior parte dos profissionais que participam do Mais Médicos desde o início é estrangeira. Mas esse perfil começa a mudar. No último edital, foram ofertadas 330 vagas. Todas foram ocupadas por brasileiros. A gente tem interesse tanto de médicos brasileiros que já são vocacionados e que querem atuar um tempo na atenção básica, quanto aquelas pessoas que acabaram de sair da universidade e que querem ter uma formação e uma oportunidade de atuação na atenção básica. O programa Mais Médicos conta com mais de 18 mil vagas em cerca de 4 mil municípios. E leva atendimento para aproximadamente 63 milhões de pessoas. O programa é muito bem avaliado por quem participa dele, os médicos. Ele é muito bem avaliado pelos gestores municipais, os secretários, os prefeitos. E também muito bem avaliado pela população.